Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero contar com vocês sobre viajar com milhas, pagar nada no hotel de graça, exatamente isso usando pontos, milhas, no hotel, no aeroporto, você vai escolher qual destino você quer aqui no caso foi com decolar a Visa Infinity do Santander e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje gente, como vocês viram aqui as imagens, eu estou aqui no hotel Doral, no Guarujá onde vocês podem trocar pontos decolar, no caso o programa decolar por milhas aéreas que foi por pontos junto ao hotel e você pode trocar por outros produtos, outros serviços que a decolar tem no caso aqui foi por diárias junto ao hotel, aqui no caso Doral vocês estão vendo aqui todo o ciclo do hotel que eu estou mostrando junto a este vídeo onde vocês tem a possibilidade de conhecer as dependências do hotel no entanto tem os pontos positivos e os pontos negativos pontos positivos que você troca por pontos, o hotel aceita colocar pontos decolar e aqui eu estou através do cartão Visa Infinity Santander decolar, não é certo? e aí tem os benefícios como por exemplo piscina que vocês estão vendo aqui bar, restaurante, serviço com academia e outros mais aqui no hotel Doral ponto positivo ainda é que você pode trazer os seus pets aqui com você e andar por todas as dependências do hotel e aí, está cansado? já exercitou bastante? alegria, piscina, sauna agora é a hora do jogo, né? vamos jogar um pouquinho? tem jogo de chaves, tem pingolinho já pensou? você jogou um pingolinho aqui no hotel para dar uma distraída? pois é, o pingolinho não consegue, né? não é o pingolinho? mas tem aqui, o pingolinho tinha acompanhado olha, o momento para descontrair um pouquinho aqui no Guarujá no hotel Doral você pode jogar um pouquinho aqui de pingolinho porque na época da nossa infância de mil novecentos e noventa e dois aí, o pessoal adorava tornar pingolinho e aqui, ó, pingolinho gente, ó, pingolinho e aí Hotel Doral Guarujá pela Decolar.com Usando os cartões Visa Infinity Decolar Ou se você usar o Gold, o Platinum ou o Infinity Você também pode estar aqui Usando os cartões Decolar Acumulando pontos e usufruindo desses benefícios No caso aqui, eu estou no Hotel Doral, no Guarujá Eu vim de São Paulo pra cá Cheguei aqui totalmente à vontade Pra poder usufruir dessa piscina maravilhosa Que vocês estão vendo aqui agora Rodando as imagens Olha que piscina lindíssima E aquecida Nesse momento, aqui tá meio frio Mas a piscina tá quentinha Tomando uma caipirinha E comendo uma porção de pastéis Não era gostoso? Passar o final de semana aqui É muito top, não é verdade? Usando milhas Usando pontos de colar Sabendo usar o cartão de crédito a seu favor Você realmente pode usufruir de tudo isso Que você está vendo aqui no canal Cartões de crédito a outra renda Tem piscina aquecida Tem jogos Academia E tem muito mais O hotel fica de frente com a praia Da Enseada no Guarujá E outra coisa mais legal de tudo O Joaquinha e o Lipinho Tá aqui comigo Poder também estar em todas as dependências do hotel Vocês viram aí o Joaquinha na cadeira de sol? O Lipinho e o Joaquinha na cadeira de sol? Pois é O hotel permite Pet Friends Os pets podem estar aqui no hotel Caso queira saber mais detalhes Este aqui é o site do hotel Doral no Guarujá Para você poder usufruir dos benefícios Usando os pontos pelo decolar.com Depois de você comer um pouquinho Tomar uma caipirinha Tomar uma bebidinha É hora de fazer o exercício, né? E perder um pouco a pança, né? Aqui o cloro seria muito bem-vindo, né? Na academia do hotel Então tem também um espaço para a academia Caso vocês queiram queimar um pouco de energia Aqui na academia tem também aqui no hotel, tá bom? Esse espaço lá fora Esse espaço ali é onde os pets podem tomar café com você Exatamente isso Os pets podem estar com a gente em todo lugar do hotel Simples assim Basta você vir para o hotel Doral aqui no Guarujá Você recebe essa pulseirinha para poder andar, usufruir aqui Simples assim e ainda Chega aqui com milhas aéreas Pagou o hotel, usufruir de todos os benefícios que o hotel tem E ainda já pensou? Trazer os seus pets aqui Para poder acompanhar você na sua viagem, não é legal? Não é fantástico? Pois é O diferencial aqui é o seguinte Você paga as suas estadias com milhas Mas o hotel cobra a estadia do pet, tá? Então, pet de porte médio Porte pequeno, como é o Limpijoca É bem-vindo aqui no hotel, tá certo? Você esqueceu de alguma coisa? Tem a lojinha, é Olha que legal Tem sandália, tem chinelo Até o bonequinho do pet tem aqui também Olha lá Esqueceu uma sunga? Tem Esqueceu um maiô? Tem também E um óculos para dar um multi-gloom na piscina Olha lá, ó Óculos tem também Tem até perfume Olha aqui, ó Esqueceu aquele perfume Olha aí, ó Que maravilha Até o perfuminho tem, ó Tá vendo? Show de bola? Que maravilha E aí? Vai tomar um bronze? E aí, ó Praia, piscina? 50 graus, né? Tem também Então, desde do escor de dente Pente Ou seja, aqui você não sai sem levar nada Alguma coisinha você vai comprar E você prepara aí que você vai comprar alguma coisinha aqui E o bom de tudo A piscina é aquecida até as 21 horas Ponto negativo É, a diária do hotel com pet é 165 reais por pet por diária Eles cobram cartão de crédito Caso assim você tenha interesse Altíssimo o preço da diária para o pet Sendo que geralmente aí nos hotéis é 50 reais A diária aqui é 165 reais Eu achei um absurdo cada pet pagar 165 reais Eles dão um kit pet com um tapetinho higiênico Dois saquinhos com biscoito para o pet E também quatro potinhos para alimentação Caso você queira usar os potes que eles entregam Que é o kit pet, tá? Mas é muito caro 165 reais a diária para o pet Cada pet é muito caro, tá? Uma porque o pet não tem mais nada a não ser o kit que eles dão Que você já traz de casa Então acaba sendo muito caro Não tem nenhuma atrativa a mais para o pet Para pagar esse preço de diária, tá? Outro ponto que deve ser levado em consideração É o atendimento da recepção Quando você chega Realmente ali tem o mensageiro O atendimento dele foi muito bom Prestativo e atencioso A recepção também o menino que trabalha na recepção Atendimento considerado bom Mas o atendimento dos bares, na piscina O atendimento do restaurante Não achamos interessante não O atendimento deixou um pouco além do que é cobrado pelo hotel Porque se você fosse pagar a diária do hotel É mais de mil reais Mais de mil reais O atendimento tem que ser muito bom, né? E não foi isso que a gente encontrou aqui no hotel Arrumar o quarto Tivemos que pedir duas vezes para fazer a limpeza do quarto Então também é um outro ponto que ficou negativo para o hotel Aparentemente, como eu conheço de hotéis e tal Eu percebi assim que eles não estão preparados Para a demanda Para esse tipo de serviço que o hotel atende Um atendimento de luxo Cinco estrelas e por aí vai Não senti que os funcionários estavam preparados Para este tipo de cliente Tem manobrista? Tem É cobrado a parte para poder guardar seu carro aqui E você vai pagar por isso também Então o estacionamento do carro é cobrado O serviço de pet é cobrado, caro, né? No restaurante é cobrado em 10% o garçom Praticamente assim Tudo que você fizer aqui é cobrado, tá? Inclusive o cafezinho expresso é cobrado também Portanto, está aí para vocês aqui No Barujá No Hotel Doral Eu aqui Com vocês aí Da casa de vocês Da onde vocês estiverem Curtirem esse vídeo Mais um vídeo curtindo Nosso quadro Curtindo uma viagem Aqui no canal Cartões de crédito Alta Renda Pessoal Eu espero que vocês Negojam esse vídeo Até o próximo Fica com Deus Contadores Certo Ac 好 Se inscrever E aí E aí E aí E aí E aí